É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado Mais uma DRD 2021, tá? Segura! Ai troca, ai droguinha e fia, o Didi Gubit vai comer tua xerequinha Ai troca, ai droguinha e fia, o Didi Gubit vai comer tua xerequinha Fufu, fufu, final de semana, é tudo que nós gostar Fufu, final de semana, é tudo que nós gostar Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão nela nós vai tacar piroca Nós parte pro bailão, a procura de xoxota Em br iti j Alright b Pro d o bailão, vai Oi, vai Vai tá palha piropa Mais parte pro bailão A procura de xaxota Em br iti j Lilô do bailão, mas vai Vai tá palha piropa Pro ar o meu celular Mas eu não to ligam Mas eu não to ligam Só toco saudade do vídeo da Amanda sentando Só toco saudade do vídeo do da Amanda sentando ais Só tô com sal da dedo verde eu ta clamando assentando Para roubar o meu celular Mas eu não tô ligando Só tô com sal da dedo verde eu ta clamando assentando Tô só com saudade do vídeo, tá acabado sentando Ai troca, ai droguinha e ceia Digo beat, vai comer tua xerequinha Ai troca, ai droguinha e ceia Digo beat, vai comer tua xerequinha Fofi no final de semana, é tudo que nós gosta Fofi no final de semana, é tudo que nós gosta Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nela nós vai tacar piropa Faz parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, vai tacar palha piropa Faz parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, vai tacar palha piropa Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando Só tô com saudade do vídeo, tá acabado sentando Só tô com saudade do vídeo, tá acabado sentando Parou, parou meu celular, mas eu não tô ligando Roubaram meu celular, mas eu não tô ligando Só tô com saudade do vídeo, tá acabado sentando Só tô com saudade do vídeo, tá acabado sentando Só tô com saudade do vídeo, tá acabado sentando Ai troca, ai droguinha e filha de digubit Vai comer tua xerequinha Ai troca, ai droguinha e filha de digubit Que vai comer tua xerequinha Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud